olá galera estou mostrando hoje aqui mais um pequeno vídeo é alimentando a tilápia usando folha de taioba a folha de taioba elas elas pegam bastante só que assim eu coloquei agora mas ela não pega logo não porque ela ela fica assim tipo um pouco cirmada né quando ela vem mexendo na água ela já pensa que é jogando alguma coisa aí ela passa um tempo é depois é que ela começa pegando ela demora um pouco pegar acho que eu já tenho aqui para você ver aqui essas aqui está soltando ela já comeu já eu coloquei essa agora daqui a uma meia hora ela começa pegando ela fica cirmada porque quando a pessoa mexe na água ou joga anzol ou qualquer coisa ou tarrafa elas elas ficam todas cirmadas né então no caso de eu colocar essas folhas assim não é porque eu não tenho ração eu coloco ração todo dia nunca faltou ração para eles é porque eu mesmo quero colocar porque é é uma coisa a mais que eles eles vão comer né que elas vão comer né mas sempre a ração não nunca deixa faltar não e aí eu só coloco ração mais tarde que eu coloco uma vez por dia nunca coloca duas vezes no dia não coloco uma uma quantidade que dá para alimentar elas bem e essa folha que eu tô colocando agora aí elas vão pegando depois vão se alimentando também elas pegam muito bem só que assim a ração quando a pessoa joga ração elas pegam logo de primeira né porque é uma coisa que elas elas são mais mais que acostumadas a comer mas as folhas elas demoram elas demoram um pouco a pegar mas depois elas pegam normal você aí tem sua criação de peixe também de filápia se você quiser alimentar ela com folha de talbo pode botar sem medo que elas pegam normal né elas pegam de boa mesmo que elas demoram um pouco a pegar mas depois ela vem e pega é porque como eu já falei quando a pessoa joga qualquer coisa na água aí ela fica ela estirma um pouco mas depois eu coloco muito porque assim eu coloco o lago aqui é pequeno como eu não eu não queria eu não queria assim tilápia para comércio é só para meu consumo mesmo aí essa aqui que eu crio o tamanho do poço tá bom demais né para mim que era minha tilápia é só para o consumo de casa mesmo aí assim não é um poço grande não é um tanque grande no caso eu coloco assim eu coloco assim 10 ou 12 folhas quando elas terminem de comer aí eu venho e coloco mais um pouco aí você que tá vendo o vídeo aí se inscreva no canal ative o sininho de seu like e compartilhe com seus amigos pessoal eu vou encerrando o vídeo por aqui para todos vocês que estão assistindo o vídeo forte abraço e até outro vídeo tchau tchau para todos vocês tchau tchau